Houve um tempo na minha vida Onde tudo que eu tinha Era um cobertor de lã Um cantinho na calçada À espera de alguém Que Deus mandasse trazer pão Mas um dia uma multidão No meio dela Jesus Ele ouviu o meu clamor E me chamou para me abençoar Deus mandou me chamar Mandou me chamar Pra me abençoar Mandou me chamar Quando eu clamei Filho de Dami Tenha compaixão de mim Mandou me chamar Mandou me chamar Mandou me chamar Pra me abençoar Mandou me chamar Mano eu clamei Filho de Dami Filho de Dami Tenha compaixão Tenha compaixão de mim Tenha compaixão E eu chorei Eu não parei Enquanto o meu Jesus Não me ouviu E eu gritei Não vacilei Não me importei Com as vozes que mandaram Eu me calar De repente uma multidão No meio dela No meio dela Jesus Ele ouviu o meu clamor E me chamou Para me abençoar Mandou me chamar Mandou me chamar Pra me abençoar Mandou me chamar Mandou me chamar Mandou me chamar Filho de Dami Tenha compaixão de mim Mandou me chamar Mandou me chamar Pra me abençoar Pra me abençoar Mandou me chamar Quando eu clamei Filho de Dami Filho de Dami Tenha compaixão de mim O Mestre mandou te chamar Filho de Dami Filho de Dami Limão Obrigado.